Eu hoje uso a tribuna para falar de Minas Gerais. Infelizmente as notícias não são boas pelo nosso Estado. O governador eleito Zema, do Partido Novo, de novo não tem nada, mas de velhacaria muita coisa. Para o senhor ter uma ideia, presidente, deputados e deputadas, o investimento este ano em Minas Gerais para a educação está em 17%. Estes dados foram passados pela deputada Beatriz Sirqueira, professora, que foi coordenadora do SINDIUT. 17% é o que o Zema investiu na educação e não os 25%. Ele não vai fechar a conta com os 25%. E pior, fez um anúncio agora de que vai pagar parte do 13º só para a segurança pública. Claro que nós queremos que ele pague a segurança pública, inclusive integral. Mas ele não pode deixar de pagar o restante do funcionalismo, a educação, a saúde. E no caso da educação, pior, ele deixou de fazer o investimento de cerca de 3 bilhões. Célio Mori, isso é dinheiro do Fundeb. O dinheiro é carimbado para a educação. Ele tira da educação, coloca em outros setores ou paga o que tem que pagar e não retorna esse dinheiro para a educação. Com isso, os 25% não são respeitados e a educação em Belo Horizonte vive de fechar escolas, diminuir o número de professores, lotar as salas de aula, causando desemprego e piorando a educação pública para os nossos alunos. Está um caos em Minas Gerais no setor da educação. Além disso, ele não paga o piso salarial, que é constitucional, por uma jornada de 24 horas, que, aliás, eu fui o autor desta PEC, que foi aprovada durante o ano passado como deputado estadual, por unanimidade dos deputados. E ele não cumpre sequer a Constituição. Então, o que nós estamos vendo é um governo que, além de descumprir os mínimos constitucionais, não tem o menor respeito com os servidores públicos. Eu falei da educação, mas isso serve também para a saúde. Enfermeiros, médicos, todo mundo sem receber em Minas Gerais, já recebe o salário partido, três, quatro parcelas, e o décimo terceiro, diz ele que não tem condições, a não ser que ele venda o nióbio. E agora quer vender o nióbio, quer vender a CEMIG, deixar Minas Gerais sem nada. E a gente não vê o governo respeitando ninguém. Presidente, é séria a situação de Minas. Lá merecia até uma intervenção. O problema, e eu pediria, só para concluir, é que, infelizmente, ele se mira no exemplo do governo federal do Bolsonaro, que vive também atacando a educação, nós somos com o PEC lá no Senado, felizmente não votado esse ano, e tomara que a gente consiga derrotá-la, que permite estados que têm déficit cortar 25% do salário de todo servidor público. Imagina se aprova isso, o que o Zema vai fazer? Vai diminuir ainda mais os salários que são muito baixos, especialmente na área de educação e saúde. Então nós estamos lá com um governador que, infelizmente, não apresentou nada de novo, como disse nas eleições. Fez promessas de que não ia receber salário que está recebendo, que o secretário não ia receber e está recebendo. Fez uma demagogia danada e não dá conta do resultado. E, às vezes, eu vejo deputados novo enaltecendo esse governo. É uma velhacaria. Obrigado.